Olá, no nosso Pergunta Doutor de hoje, estamos aqui com o Dr. Delson, nosso diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Dr. Delson, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua chegada em Três Lagoas e antes da sua chegada, a busca por ser um profissional médico. Como é que foi isso? O senhor é de Três Lagoas mesmo? Não, eu não nasci em Três Lagoas, eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Fernandópolis e percorri esse país um tanto já. Fui terminar morando em Campo Grande, na adolescência. E lá onde começou a minha jornada em direção à medicina. Eu sou formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no ano de 2004. E também fiz mestrado em infectologia, fiz residência médica em infectologia e o mestrado também em infectologia, tudo pelo FMS. No ano de 2011, eu vim morar em Três Lagoas. Havia necessidade de um infectologista aqui e eu vim para tocar o programa DST AIDS da Prefeitura Municipal aqui. E fiquei, estou até hoje, em Três Lagoas, não voltei mais. Acabei abandonando Campo Grande e me instalei aqui, vim morar aqui. E essa paixão? É uma paixão, essa profissão do senhor na medicina como infectologista? Eu sei que o senhor tem outras paixões também, que tem outras habilidades, que eu também gosto de cantar. Acho que é para descontrair. Fala um pouquinho dessa paixão e antes da gente perguntar como é ser um diretor técnico de um hospital que tem 104 anos, com 200 leitos e a complexidade que é o Hospital Nossa Senhora Aceliadora. A medicina, em especial a minha área, que é o que eu escolhi fazer, me especializar em infectologia, é contagiante. A medicina, eu penso que continua sendo uma arte ainda, é um dom, como definido desde os primórdios do ser humano. A medicina, eu continuo acreditando que tem que ter dom para você ser um médico, pelo menos razoável, né? Você tem que se doar muito. É árduo, mas é como você disse, uma paixão. Você escolhe o que fazer. E a infectologia em si, Marco, é virtual, né? Eu me interessei muito por essa área porque ela é virtual. Você não palpa, você tem que estudar bastante, você tem que entender, em especial, do que está acontecendo agora no mundo, com a mão de passar por uma epidemia de um vírus mortal, que é o Covid, e é a nossa vida. Então, é dedicação integral, é estudar bastante, né? E, claro, tem os hobbies, né? O hobby que eu adoro é a música, né? E é o que dá uma lidiado no dia a dia, na vida do médico. Como é que foi essa trajetória da direção técnica? O senhor teve dois momentos compondo a direção técnica do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Como é que foi o primeiro momento e como é que está sendo o segundo momento? Pai, a direção, eu nem imaginava, não tinha nem perspectiva de pensar em ser diretor de um hospital, porque você é a responsabilidade que é essa. O senhor é jovem, né? Eu não perguntei a sua idade. Pai, 45 anos. Fiz agora, em maio, dia 8. Não parece, mas eu tenho 45, né? A direção técnica, eu estou no segundo momento, né? Mas, deixa eu falar um pouquinho da minha chegada na Auxiliadora. Eu estava no programa DSTA de Três Lagoas e, na época, uma diretora, que é a dona Firmena, me procurou, né? Para que eu abrisse o serviço de infecção hospitalar aqui, que não tinha, não tinha médico no CCH. Então, como você disse, hospital desse tamanho, crescendo hoje com mais de 200 leitos e não tinha médico no controle de infecção com UTI. Então, a dona Firmena, penso eu, muito prudente, também muito bem informada, ela é uma enfermeira com doutorado em infectologia. Então, ela me trouxe, me acolheu e eu abri o serviço de CCIH, né? Só com uma enfermeira na época e, de lá, estou até hoje, no serviço de CCIH, faço parte de infecção hospitalar aqui no hospital. A direção técnica, ela veio aparecendo de início, começou com uma solicitação da prefeitura, né? Então, começou com o doutor Francisco, que a gestão era compartilhada na época, a gente presta muito serviço no SUS aqui e a prefeitura se propôs a ajudar a custear o diretor técnico aqui. Então, foi contratado o doutor Francisco Claro na época, com muita experiência, né? Veio de fora, era consultor do Ministério da Saúde e, no intervalo de dois anos, ele acabou se afastando e eu fui convidado pela prefeitura, né? Na época. Então, eu fiquei aí um período de um ano e um pouquinho como diretor técnico e, depois, o doutor Francisco acabou voltando para a direção técnica do hospital e foi aí que a gente acabou fazendo uma aproximação, eu e ele, né? Uma amizade ali, sempre ajudando ele no direcionamento do corpo clínico, ajudando nos problemas que tinham tecnicamente falando, parecer médio, aquelas coisas e a gente acabou se aproximando muito, né? E foi aí que começou, de verdade, a minha sedimentação aqui dentro do hospital. E, obviamente, depois nós dois estávamos juntos já aqui. O doutor Francisco veio a falecer pelo Covid e eu, novamente, fico convidado para assumir a cadeira da direção, por essa gestão nova aqui, na qual você faz parte aí com as irmãs. Eu gostaria de deixar uma pergunta antes de a gente passar para o nosso próximo bloco, em relação ao como é ser diretor técnico e suas funções dentro de uma instituição. Mas isso a gente volta já já para falar com o doutor Delcio sobre a direção técnica, agora em específico.